Arrependo-se de alguma coisa? Não, não, não me arrependo nada, porque eu é que não digo... Eu tenho... Há pessoas que dizem que aquilo foi um atraso na vida, que foi aquilo que... Pronto, que nunca tinham ter ido. Eu não digo isso, eu aquilo que devo dizer assim. Há momentos bons, e há momentos bons. Mas para mim, os momentos bons superaram os momentos bons. Isso é que muito é do lado, mesmo hoje em dia ainda há momentos bons e muitos maus. Para mim superaram, e é... Nós temos aí que pensar nos bons, mas claro. Aquilo, havia umas zonas que eram controladas completamente, por uma chalpeira, não sei se na Golota também era pessoal, que é uma chalpeira usada. Ser Rocha, Ser Rocha, nós ainda não é que nem é, e eu estou... O que é diferente, lá é que nem é que... Eu estou-me a lembrar de uma ocasião, então que nós chegámos, íamos tão bem para Farid, fazíamos a ver a zona de Tomcabé, íamos para Farid. E, portanto, íamos numa lancha, e depois iam vários apelões. A lancha fiscal encostou, junto ao cais, que é próximo do quartel da Marinha, e nós, claro, íamos visitar os amigos, não é? Então, nós éramos uma companhia, mas havia lá um sacamento, de fazileiros também. E nós íamos pela rua, fora, em direção ao propelamento, e íamos, que se dá a malta ajudar para o salão. Nós, claro, nós também vieram para o salão. De repente, pá, mas de repente, parece um eutrópico. E, claro, ordens do oficial do Ia para poder a gente sair dali, era o Spima. Pois, e a Abigénia, que era o governador ainda da província, o general António Spima. Pronto, e ela aterrou ali, guardador, que se lhe fez e tudo mais, foi para Abigénia, que é o quartel dos seus eleitos, portanto, próximo do rio, e do Pacheco, e depois é o quartel do exército, 3 quilómetros, mais ou menos, em Abigénia. Ele foi, a malta rodou de um jovem para o salão, e tudo mais, passava um pedaço, há ordens para o pessoal, sim, novamente, porque ele ia, ia levantar, tiro o copo, ele entrou no campo, mas depois saiu, depois saiu, do campo. Havia razões, às vezes, claro, para o pessoal, para o campeonato escolar. Bom, ele saiu, e passado o quê? Nem 10 minutos, pronto. Pega, empurrado, mas forte e feio, no quartel dos seus eleitos, não, mas do outro lado, ouvia-se, imigénico, ouvia-se, foram atacados, e de que maneira, portanto, aquilo era uma piscicla, mas aquilo era só, ninguém imaginava, a coluna de zero, a ligação que havia entre espínula e determinados elementos relacionavam aos nossos turros, não é, que eram os líderes, havia ligação, tinha a ver, porque aquilo era impressionante, ele entrava lá, não havia nada, ele saía, as coisas começavam lá a acontecer. Era o caso, eu ia dizer, nós fazíamos uma coluna de 114 quilómetros, mas a falta mais ou menos, a mal, era 10 dias. Havia-se a ver, tinha sido picada, não é? Lá iban, ia com o jogador, e chul, 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 clá, clá. Mas, ele levava-nos e jans todos, para as cantinas de barrancos, não é? Para as grandes. Quando fossem um branco, a querer entre eles fossem nós, ele saía, saía de uma zona qualquer, saía fora da coluna, 100 metros, 150 metros, agrava-me na pistola dela, tal, tal, dois tiros para o ar, já pude, acabava, pudeus-nos, para cima do zénimoques, as armas de baixo, nada acontecia. Que tinham um contacto muito direto com... Tudo o que fosse no mato. Com o adversário, digamos. Não era inimigo. O adversário aquilo. Mas havia, havia. Eles viviam com o chapéu do... dos bicos. Agora estão cá militares, vivemos com eles. Nos dois militares vivemos com os outros. E foi-se preparado porque era assim mesmo. É uma grande linha a ser amarelo. Podemos dar algumas fotografias? Sim, sim, sim. Estão à vontade. Eu sou o... Se calhar ainda não conseguiu. Só vê-se que está aqui assim. Estou sentado. Demonstrar está aqui. Estou sentado. Era mais barro do prazo. Estava com o que lhes fez mal. Para eles, não é? Isto é aqui, os senhores no bote? Isto era menor no bote, exato. Eu vou com o motor. Vou no motor. Isto é só para cesto. Era a segurança que nós fazíamos. Mesmo cesto não foi tirado ali segundo os pisos. É. É melhor vir. Por acaso, não. Esta também é. É o mesmo. É o mesmo. Isto é. É na mesma... Na mesma saída. Exato, exato, exato. Estou vendo vários, não é? Acho que fazer. É. Esta. Aqui também é. Nós vamos preparar o bote para sair. Isto é preparar o bote. Encher. Ah. Esta aqui é o senhor? Esta aqui sou eu. Pronto. Depois comecei a fazer serviço. Depois de ir para a Secretaria comecei a fazer serviço interno. Fazíamos, portanto, o patrulhamento ao regeba. E fazíamos a PM, por exemplo. Que era a cidade de Bissau. Aqui deve ser outro senhor. Sou eu, sou eu. Isso é. Sou eu, sou. Ah. Pois é que temos uma foto do grupo. Isso. Na cantina. Na cantina não. É no refeitório. Portanto, a gente fazia convívios. Fazia convívios. E claro, adiantava-se. Mas até que daqui da minha companhia se usámos dois. Estou eu, esta outra. Esta é a pessoa da companhia dois. Já lá estavam. Vamos nós pararmos. Uhum. Vamos mostrar ali. Isto aqui tem aqui uns troféus. Também deve ser. É, é. Foi um torneio de futebol salão. Que fizemos em Bissau. Acho que de companhias e de... Do CDM para ter o comando a defesa marítima da Guiné. Várias, várias. Só o sol da marítima. Fizemos um torneio. Isto aqui é na cantina, supostamente. É, é. É no refeitório. É refeitório. Estamos a fazer refeição. Em Bissau. Isto aqui o senhor dá numa mota. Isto é. Isto é. Está brincadeão. Está brincadeão. Está brincadeão. Está brincadeão. Está brincadeão. Tem aqui outra. Mais ou menos. Esta lá também. Isto é no quartel em Bissau. É o quartel em Bissau. É o quartel em Bissau. Aqui mais uma. Também é no quartel. Isto, estas aqui. Isto é tudo em Bissau. É no... É esta? Esta também é. Esta aqui já deve ser num... Não, não é. Não é na seca de Bissau. É seca de Bissau. É seca de Bissau. Ah. Isto é onde era. Ao domingo juntávamos aqui uma duzia de alimentos aqui de plantes. Plantes. Nossa, olha. Plantes. É, desta redondeza. E depois íamos jantar ao quartel dos Fusiletes. Ainda estava, não é? Eles iam lá jantar. Contrariamente ao que o Rocha disse, não é? Felizmente para nós era meio frango para cada um. É, depois era vocês. Não sabe como é que é? Não sabe como é que é. Não sabe como é que é. Não, no mato não havia nada. Não sabe como é que é. Não, no mato não havia nada. Não, não havia. Vocês, 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 vão procurar um pouco. Uma vez quem me viu, vem que faz TIME. Eu depois eu vou antes beginnen. Agora ir para o reino crescer para... Você tem aquele grande moro. Tem aquele calor transparente lá fora. Tem aquele forte entre as mamães que está ali, TemACT quita forma aqui... A coisa que é sem�� bullos. Amém. Obrigado.